Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma TPC de Ciências Humanas. Hoje nós vamos fazer um resgate sobre a última formação do dia 21 no Centro de Mídias, sobre o plano de recuperação e aprofundamento. Fiquem comigo. Nossa pauta de hoje, então, como eu disse, ela tem foco nesse plano de recuperação e aprofundamento. Então, num primeiro momento, nós faremos uma sensibilização sobre a importância da recuperação contínua e seus benefícios, o resgate da formação do dia 21. Falaremos um pouquinho sobre a matriz de referência, o currículo e sobre a elaboração de sequências didáticas, inclusive como sugestão das pautas que vocês registraram no formulário da nossa última TPC. A professora Nádia do Maris Pedito, o professor Júlio do Jardim Cruzeiro e a professora coordenadora Fernanda, do José Daniel, trouxeram o desejo de estarmos aí trabalhando um pouquinho mais sobre as habilidades estruturantes, a elaboração das sequências didáticas. E por último, vamos então falar um pouquinho do material do Aprender Sempre. Primeiramente, a gente tem que pensar o porquê que a recuperação contínua é tão importante. Se a gente parar para analisar essa reflexão da autora Maria Celina Belchior, no livro dela, O Sucesso Escolar Através da Avaliação e da Recuperação, lá ela aponta que se as dificuldades não são sanadas de imediato, elas vão se somando. E a gente sabe muito bem disso, né? Quando nós temos aqueles conteúdos que são pré-requisitos e que eles não são apreendidos pelos nossos alunos, essas dificuldades elas vão se acumulando, elas vão se somando e elas se tornam realmente como se fossem bolas de neve. Ali construindo barreiras para que os nossos alunos consigam prosseguir com seus estudos. Então é importante que esse processo de recuperação se dê de maneira contínua para que essas dificuldades sejam ali sanadas ao longo do processo. E até mesmo para a gente pensar numa ressignificação da ideia de recuperação. Por quê? Se a gente parar para lembrar um pouquinho da nossa infância, vocês lembram muito bem que a recuperação ela era vista de maneira muito negativa, né? Na nossa época de alunos, porque ela era vista muitas vezes como um fracasso da criança, como uma punição, ela era vista até de maneira vexatória para a criança que ficava de recuperação, né? Então é importante que a gente ressignifique isso para o aluno, né? Que a gente pense na recuperação como uma forma realmente de apoiar, né? Esse processo de aprendizagem para que o nosso aluno sinta que nós estamos preocupados com eles, que é importante que essas fragilidades sejam superadas para que realmente ele possa ter êxito, né? Ao completar aí a sua educação básica e dê sequência aos seus estudos, ao seu projeto de vida. E quando nós falamos, né? Dos benefícios da recuperação contínua, a gente tem que pensar que quando a gente identifica mais precocemente essas dificuldades, fica muito mais fácil elaborar as estratégias para eliminar essas defasagens de aprendizagem de uma maneira mais fluida, inclusive. Fazendo com que os nossos alunos possam ter os seus direitos de aprendizagem garantidos e darem sequência, né? A sua vida escolar. Também é importante que a gente pense, né? De maneira singular nos nossos alunos quando a gente cria essas estratégias de recuperação. Por quê? Nós temos que lembrar que cada aluno tem fragilidades diferentes de aprendizagem, tem ritmos diferentes de aprender, né? Então, a gente tem que pensar que cada aluno, ele tem a sua própria trajetória. Alguns com mais facilidades, outros com mais dificuldade e que esse processo de recuperação e aprofundamento, ele vem, então, dar uma sustentação para que esse aluno progrida nas suas aprendizagens. Então, a gente vai mudar essa visão de recuperação como algo somente pontual, né? Ou como algo fragmentado, algo punitivo e mostrar para o nosso aluno que realmente a recuperação, ela faz parte do processo de aprendizagem e que em algum momento todos nós precisamos desse apoio, né? Para continuar. E também, a partir do momento que a gente faz essa identificação dessas fragilidades de aprendizagem dos nossos alunos, durante as avaliações diagnósticas, as avaliações formativas, nós conseguimos ali identificar quais são os problemas e quais são as estratégias que nós temos que traçar. E até rever estratégias, né? Corrigindo os rumos desse processo aí, né? De ensino-aprendizagem. E falando um pouquinho, né? Na nossa formação do dia 21, né? É lá do Centro de Mídias, a Secretaria traz ali, né? No período da manhã, com o Caetano, com o professor João, à tarde com a professora Valéria, né? Uma exposição em linhas gerais do que é esse plano de recuperação e aprofundamento, mas a gente tem que pensar que não é algo novo, que surgiu aí da cartola, né? Nós já falávamos num plano de recuperação e aprofundamento desde 2019, mas agora, devido aos efeitos da pandemia, esse plano, ele teve que ser intensificado, né? Nós vamos ter que pensar numa intensificação nesse plano de recuperação. Desculpa, gente. Porque os impactos, né? Que nós estamos vendo nos nossos alunos, nas nossas famílias, em nós mesmos, são impactos multidimensionais, né? Impactos que vão além da saúde, né? Eles impactam a aprendizagem, eles impactam a renda das famílias, né? Nós temos a questão aí de muitos alunos, principalmente do ensino médio, que estão aí desanimados, né? Que estão aí não se engajando nos estudos remotos, sejam por questões de acesso a recursos tecnológicos, ou até mesmo por conta das fragilidades socioemocionais, depressão, né? Mas muitos também porque estão tendo que voltar-se para o trabalho para poder ajudar na composição da renda da sua família. Então, nós temos aí um monte de efeitos, né? Dessa pandemia. Nós temos aí alunos que estão sendo impactados de maneira mais agressiva. E nós temos que pensar, né? Em estratégias, em como que nós podemos ajudar o nosso aluno para que realmente ele consiga recuperar essas aprendizagens, que ele se sinta motivado a continuar os estudos e que ele se sinta apoiado nesse momento de fragilidade socioemocional e de isolamento. Esse plano de retomada, ele vem então focado, né? Em permitir que todos os alunos tenham assegurado os seus direitos de aprendizagem, que nenhum aluno fique para trás, né? Então, a gente vai pensar em como resgatar não só aprendizagens, mas também engajamento dos alunos. Quanto a aprendizagens, a gente tem que pensar que nós vamos desenvolver um plano de recuperação e aprofundamento focado naquilo que é essencial, né? Do currículo, em todos os componentes curriculares, a proposta é esta. Focar nas habilidades essenciais para que o nosso aluno tenha conduções, tenha os pré-requisitos para dar sequência aos seus estudos. E esse plano de recuperação, como eu disse, não é algo fragmentado, pontual. É algo que foi desenhado para ter um ciclo contínuo. A princípio, iniciando, então, em 2020, e indo até o final de 2021, mas pode ser que possa ser estendido. Por quê? Há estudos que demonstram que esses impactos, né? Na defasagem de aprendizagens, no socioemocional, né? São impactos tão profundos que eles podem aí demorar vários anos para serem amenizados, recuperados. E essa política, né? Desse plano, perdão, deste plano, né? De recuperação e aprofundamento, ele é construído a partir das experiências de 2019 e da escuta ativa que foi realizada com a rede, né? Em 2020, a partir dessas dificuldades, desses desafios que nós colocamos para a secretaria. E esse plano de retomada, ele realmente está ali alicerçado por vários subsídios, né? Primeiramente, a gente tem que pensar que ele vai envolver currículo, recursos didáticos, a formação continuada nossa, a tecnologia, o acompanhamento das aulas, a avaliação, né? Diagnóstico e formativa. Então, são vários pilares que vão sustentar esse plano. E o primeiro é da onde tudo surge, que é o currículo, né? Então, a gente tem que realmente pensar agora em qualidade e não em quantidade de habilidades a serem trabalhadas, porque o momento é muito similar. E estudos internacionais, né? Vão balizar, né? O que nós estamos trazendo aqui, que é justamente neste momento, o que nós devemos priorizar? As habilidades essenciais, aquilo que é imprescindível para que o aluno consiga ter pré-requisito, para ele dar sequência aos estudos nas séries subsequentes. Então, é ajustar prioridades, é pensar aquilo que realmente não pode ser deixado, né? De ser aprendido. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente fez o trabalho das habilidades prioritárias, né? Naquelas que eram as indicadas para trabalhar no bimestre, e mesmo assim, o nosso aluno, ele não conseguiu obter o êxito. Então, a gente vai resgatar essas habilidades dos bimestres anteriores, fazer um trabalho de recuperação, né? A partir da elaboração de sequências didáticas, de atividades, né? Que atendam às necessidades e o grau de dificuldade de cada aluno em desenvolver, né? Essas aprendizagens, para que nós possamos, então, ter o subsídio, ter o pré-requisito para dar andamento nas próximas habilidades, né? Que também são essenciais do terceiro, do quarto bimestre e do ano seguinte. Então, a gente tem que pensar sempre em fazer esse ajuste. Eu sempre falo isso, né? Nas ATPCs deste ano. É fazer o ajuste, entre dosar aquilo que é essencial e adequar o tempo que nós temos de aula com o nosso aluno, né? Pensar que esse tempo, ele tem que ser um tempo onde nós consigamos, ali, dentro dessa perspectiva do estudo remoto, diminuir os impactos, né? Dessas fragilidades, resgatando esses conteúdos, né? Esses objetos de conhecimento, essas habilidades, para que o nosso aluno, realmente, ele consiga ir adiante. Por quê? Não adianta eu começar uma habilidade do quarto bimestre se aquela habilidade do quarto bimestre, ela está sendo sustentada por uma habilidade do primeiro bimestre que meu aluno não conseguiu aprender. Então, eu tenho que fazer um equilíbrio entre aquilo que meu aluno precisa aprender e aquilo que ele tem que recuperar. Tá bom? E é justamente, né, o que vem trazendo esse slide aqui. Justamente, nós vamos ter que fazer esse olhar detalhado para aquilo que nós já trabalhamos com o nosso aluno e que nós precisamos recuperar. Então, daí é importante a avaliação diagnóstica. Olhar aquilo que precisa ser trabalhado ainda, mas que necessita do suporte daquilo que precisa ser recuperado e fazer esse equilíbrio. E esse trabalho, ele vai se dar não só conosco nas nossas aulas, mas também através, né, de uma conversa, né, de um alinhamento entre os materiais, as habilidades que serão propostas nos materiais, no centro de mídias e na nossa aula. Quando aqui falem em retorno, em aula presencial, a gente tem que ter em mente, pessoal, que isso depende de um consenso, né? Vocês percebam que vai depender da escuta, né, da comunidade escolar, daquilo que ela resolver, vocês lembram que o retorno, ele vai ser opcional, depende da família também, né, do aluno, das orientações das autoridades de saúde, né, que tem toda aquela questão do plano São Paulo, das áreas, com as cores e também das orientações da Segduque. Então, a gente vai depender de todo um contexto aí, alinhado, para que tenha esse retorno do presencial. Então, neste momento, eu quero focar com vocês em falar em recuperação dentro do cenário remoto, dos estudos remotos. E quando a gente fala, né, dos recursos, para que a gente possa desenvolver aí as habilidades estruturantes do currículo que precisam ser recuperadas, a gente vai pensar em materiais impressos. Quais seriam esses materiais impressos e digitais? No caso, eu trago aqui as sugestões, né? Claro que cada professor vai adaptar a realidade das suas turmas. Então, a gente tem os livros do PNLD, e os nossos livros didáticos. Os documentos orientadores que a Segduque nos encaminhou desde o início do ano para os estudos remotos. Os cadernos digitais do São Paulo Faz Escola de cada disciplina. Sequências didáticas que nós vamos elaborar, né, para os nossos alunos de acordo com as suas necessidades de aprendizagem, de recuperar. e também eu vou trazer aqui para vocês o material piloto do Aprender Sempre de Ciências Humanas do ano passado. Por que que eu estou falando? Foi um material piloto, né? Foi uma tentativa de começar a elaborar sequências didáticas para recuperação, que foi feita num trabalho coletivo ano passado, numa formação que nós fizemos lá no FAP. e na época esse material ele foi desenvolvido inclusive com base no currículo do Estado de São Paulo, aquele currículo oficial da capa preta e branca, que era válido na época da elaboração. Mas são atividades muito bacanas, interdisciplinares, que podem ser ajustadas às habilidades do currículo paulista dos anos finais, né, e também do ensino médio. Vamos lembrar, ano que vem vai ser o primeiro ano para a implementação do novo currículo do ensino médio na primeira série do ensino médio. Então, vocês percebam que nós vamos ter vigente, né, o currículo paulista dos anos finais, o currículo oficial do Estado de São Paulo para a segunda série e terceira série do ensino médio, e o novo currículo do ensino médio para a primeira série do ensino médio. Então, a gente vai ter que trabalhar com três currículos, que é onde nós vamos ter ali que fazer essa análise das habilidades, né, que nós precisamos recuperar com os nossos alunos. A avaliação, como eu já disse para vocês, né, ela é peça fundamental do processo de recuperação, porque, a partir da avaliação que eu identifico quais são essas fragilidades de aprendizagem que precisam ser recuperadas, a secretaria, ela vai disponibilizar um documento orientador, né, falando como que nós podemos estar fazendo a elaboração desse diagnóstico de aprendizagem, no caso, mais especificamente de língua portuguesa e matemática, mas nada impede que a gente tenha um olhar interdisciplinar para esse documento e nós possamos olhar esse documento trazendo ele para uma conexão com a área de ciências humanas. Porque, como eu disse, não adianta eu precisar desenvolver uma habilidade de ciências humanas sem que eu tenha o suporte da habilidade de língua portuguesa ou de matemática. Então, vocês percebam que o currículo ele está entrelaçado e a sua avaliação, no caso, a avaliação diagnóstica, ela é também uma avaliação que a gente tem que olhar como um todo. Então, nas nossas próximas formações, seja na EFAP, da EFAP, seja da TPC nossa, aqui desse espaço, da DE, nós vamos retomar essa ideia da avaliação diagnóstica para apoiar o processo de recuperação. E essa formação a gente vai estar desenvolvendo ao longo das próximas ATPCs. Ainda nós estamos aguardando as orientações de como que vai ser essa organização das pautas, se vão ser pautas intercaladas entre recuperação o processo de recuperação e as pautas específicas da área de ciências humanas, então a gente está aguardando essa orientação, mas sempre pensar que quando a gente fala de formação, nós vamos estar falando de recortes do nosso material regular para realmente pensar em focar nas habilidades essenciais. E falando nas nossas ATPCs, eu quis colocar aqui a nossa tabela desta semana para lembrar que agora nós temos semana A e semana B de formação. No caso, a semana A vocês percebam que nós tivemos uma reestruturação. Vocês vão ter primeiramente o ATPC das escolas, então, a partir das sete horas da manhã, a nossa ATPC da DE que começou, vai começar às oito e meia e vai até às dez horas da manhã, então, nós teremos dois tempos de ATPC e aí, depois, a ATPC da EFAP. Na semana B, nós vamos perceber aqui que já não teremos mais a nossa ATPC da DE, então, nós vamos ter, no caso, intercalado cada quinze dias a formação comigo, aqui na ATPC da DE, mas vocês terão, todas as semanas, formação da escola e formação da EFAP. As pautas de ATPC, sempre, elas vão ter que estar articuladas com a ideia de trabalhar também o projeto de vida dos nossos alunos, quais são essas habilidades essenciais para que o aluno possa, né, construir e dar andamento ao seu projeto de vida, porque a gente sempre pensa na perspectiva da educação integral. Na área de língua portuguesa, né, e de matemática, os professores já vão ter que trabalhar de maneira intencional essas onze competências socioemocionais, né, que estão aí agrupadas em cinco categorias, né, abertura ao novo, resiliência, engajamento, amabilidade, autogestão, que nós, nas ciências humanas, também já trabalhamos nessas competências, inclusive, com maior intensidade, devido à própria característica da nossa área de conhecimento. Quando a gente fala também, né, nessa, nessa perspectiva de trabalho, né, de recuperação e até mesmo de formação, nós vamos lembrar que a tecnologia, neste momento, ela é essencial, tanto para a gente ter o apoio do Centro de Mídias com as aulas para intensificar esse processo de aprendizagem, de recuperação e também para a nossa formação através das ATPCs por área da EFAP. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a matriz de habilidades essenciais. quando nós falamos dessa matriz, gente, ela é com base no currículo, sempre. Então, a partir do currículo, quais são as habilidades que são estruturantes e que vão ser imprescindíveis para que o meu aluno avance nos estudos. Então, no caso, aqui a gente tem um organograma, né, onde, a partir do currículo, né, tanto do currículo paulista, quanto do currículo vigente ainda do ensino médio, nós vamos ter aquela matriz de habilidades essenciais, no caso, demais componentes curriculares. Então, entraria aqui, né, as ciências humanas. O que que vai apoiar essa matriz de habilidades? Então, nós vamos encontrar ali, subsítios para trabalhar essa matriz de habilidades dentro do PNLD, do São Paulo Faz Escola, das aulas presenciais, né, no caso, das escolas do nosso estado que optarem pelo retorno, das aulas remotas, como nós aqui na nossa diretoria estamos fazendo, e do próprio centro de mídias. Quando a gente fala da matriz de habilidades essenciais, é importante que a gente entenda, né, que a matriz, ela é um recorte de todas as habilidades do currículo e que devem ser priorizadas. No caso das ciências humanas, a mesma coisa. E aí, essas habilidades, né, elas são apenas de um ano, de um ano, de uma série, né, escolar, um curso, que está acontecendo? Não. A gente tem que pensar que essas habilidades essenciais que vão estar ali na matriz, elas são aquelas habilidades de suporte, né, aquelas habilidades que vão ser imprescindíveis para que a gente dê andamento no processo, né, de construção do conhecimento dos nossos alunos. Elas são estruturantes, elas são aquelas essenciais. E por que que a gente vai priorizar, né, essas habilidades? Porque agora é importante a gente pensar em criar mecanismos para que o nosso aluno consiga continuar sua trajetória de aprendizagem, sua trajetória escolar com sucesso, né, então a gente vai ter que pensar realmente num recorte, em equilibrar tempo e a quantidade das habilidades trabalhadas, porque como eu disse, o momento, ele é ímpar, a gente tem que pensar realmente em qualidade e não em quantidade. E nas ciências humanas é a mesma coisa, não é a mesma só em língua portuguesa e matemática. A gente realmente vai pensar em qual parte do material, em qual parte do currículo que a gente vai destacar como sendo prioridade para que realmente seja feito esse trabalho de recuperação e aprofundamento. A Seduc, ela vai estar mandando, né, algumas orientações complementares que nós estamos aguardando e conforme elas forem chegando, nós vamos fazendo as formações da nossa TPC aqui da DE. Quando a gente fala que nas ciências humanas, assim como nas outras áreas do conhecimento, é sempre pensar naquilo que é fundamental para que meu aluno dê sequência à sua trajetória para os próximos anos e séries escolares. então a gente vai criar um escopo de sequências didáticas, né, ou seja, uma matriz, uma raiz ali daquilo que tem que ter numa sequência didática e elaborar as nossas atividades. Então, através dessa elaboração dessas atividades onde eu tenho ali as habilidades essenciais, as habilidades do suporte, eu vou conseguir desenvolver uma linha de raciocínio com o meu aluno para que ele consiga aprender aquilo que ele tem ali como fragilidade. E isso é uma coisa que está muito presente no nosso currículo, né, se nós pararmos para pensar, todas as habilidades dos anos séries, elas conversam, né, com habilidades de anos séries anteriores, inclusive de outras disciplinas. Então, o currículo, ele foi pensado a partir dessa ideia de educação integral e do entrelaçamento das habilidades. Então, nós estamos aí aguardando, né, a chegada desse documento orientador com a indicação dessas habilidades essenciais que a gente vai priorizar, né, de cada componente curricular, mas é importante que nós façamos este movimento pessoal ou até mesmo nas ATPCs da escola, né, por área, pensando realmente em fazer esse olhar para o currículo e já ir fazendo uma identificação daquilo que é essencial para que vocês possam começar a pensar na elaboração desse plano, dessas sequências, né, didáticas para desenvolver o trabalho da recuperação contínua. E quando a gente fala do entrelaçamento dentro, né, da ideia de sequência didática, de currículo, a gente tem que pensar em habilidades essenciais, em objetos de conhecimento, em habilidades de suporte e como que essas habilidades, esses objetos de conhecimento, eles conversam com material didático. Então, o que seria ali a habilidade essencial? Só para a gente reforçar a ideia. É aquilo que é imprescindível para que meu aluno prossiga os seus estudos. O objeto de conhecimento são os conteúdos que eu vou desenvolver para que eu vou trabalhar com meu aluno para que aquelas habilidades possam ser desenvolvidas, adquiridas pelo meu aluno. A habilidade de suporte é aquela habilidade que está ali como pré-requisito para que essa outra habilidade que está lá no topo consiga ser desenvolvida. Então, por exemplo, se eu estou falando em história sobre a questão da cidadania. Então, uma habilidade que vai falar sobre cidadania em sociologia, em filosofia, em história, em geografia lá no ensino médio, ela tem como habilidades de suporte, habilidades que foram trabalhadas no ensino fundamental. Então, eu tenho que perceber que essa habilidade de suporte ela é essencial para que a habilidade lá do ensino médio possa ser adquirida, desenvolvida, aprimorada, aprofundada. Então, eu tenho que ver essa conversa que existe do entrelaçamento dentro do currículo e identificar em que momentos essas habilidades, sejam elas as de suporte ou essencial, elas vão conversar dentro do material didático também, seja do São Paulo Fazer Escola ou do livro didático. E nós temos três tipos de situações onde a gente percebe esse entrelaçamento dentro das sequências, porque se a gente analisar, o material do São Paulo Fazer Escola ele já é estruturado dentro da perspectiva de sequência didática. Então, a gente tem ali três situações. Primeira, recuperar e aprofundar aprendizagens de anos anteriores. Segunda, permitir o avanço de habilidades do próprio ano-série, por exemplo, para eu trabalhar as atividades do quarto bimestre, eu tenho que olhar quais são as habilidades dos bimestres anteriores que são de suporte e preparar o nosso aluno para que ele dê sequência aos seus estudos no próximo ano. E nas ciências humanas, como trabalhar essas habilidades essenciais? Então, a primeira coisa, a gente tem que olhar para o documento orientador com a indicação dessas habilidades. Num primeiro momento, é olhar e resgatar o próprio currículo. Estaremos aguardando para ver se a secretaria vai encaminhar para a gente, assim como foi no primeiro e no segundo documento orientador, aquele quadro das habilidades, provavelmente logo chegará. E no caso, as aulas do centro de mídias, porque elas sempre vão ter que estar alinhadas ali à matriz de habilidades. Então, quando a gente tem ali as habilidades da semana que estão sendo trabalhadas nas aulas do centro de mídias, elas também vão estar fazendo esse movimento de recuperação. E aí, a gente tem que lembrar que a matriz de habilidades, ela tem como objetivos apoiar o desenvolvimento das habilidades essenciais para que o aluno possa dar andamento aos seus estudos. E quando a gente fala da matriz, é importante que a gente faça um resgate, que inclusive a professora Valéria fez à tarde, no dia 21, do código alfamunumérico. A gente já falou isso na TPC sobre o novo ensino médio, sobre o currículo paulista dos anos finais, sobre o novo currículo paulista do ensino médio, mas vamos só relembrar para alguém que ainda não conseguiu gravar. então, EF é o primeiro par de letras sempre ele vai identificar a etapa do ensino, então no caso aqui, ensino fundamental. Se fosse CHS, seria do ensino médio, porque vocês lembram, ciências humanas e sociais aplicadas. 06, esse primeiro par de números indica a série a que se refere àquela habilidade, então poderia ser 06, 07, 08, 09. O segundo par de letras indica o componente, então HI de história e poderia ser GE de geografia. E o segundo par de números indica a posição da habilidade, então aqui eu tenho ensino fundamental, uma habilidade de sexto ano de história, a habilidade 12. Então vocês percebam que esse código inclusive é o que a gente lança, né, quando vai fazer o registro das aulas, né, quando faz o registro do plano de aula, é importante estar listando o código alfanumérico da habilidade também. E quando a gente fala dessa matriz de habilidades essenciais relaçadas, aqui eu coloquei só um exemplo para vocês, né, de cada uma das nossas disciplinas. A vontade do nosso aluno é o desenvolvimento dessas habilidades estruturantes, então, por exemplo, a EF06HI02A, porque vocês lembram que tem algumas habilidades que se desdobram em A e B, né, identificar a importância das fontes históricas para a produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas. Então, quando a gente para para pensar na importância das fontes históricas e do registro do saber, a gente tem que lembrar que todas as sociedades deixam as suas marcas, essas marcas vão sendo, então, analisadas tanto do ponto de vista histórico, geográfico, sociológico e filosófico. Então, elas contribuem para a construção do saber, do saber dentro das ciências sociais, do saber dentro de uma perspectiva de integralidade. Por exemplo, no caso, quando eu tenho fontes, essas fontes, elas vão ser registros de sociedades que viverem em algum espaço geográfico. Então, quando eu tenho aqui a habilidade EF06GE01, descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Quando eu falo em diferentes tempos, eu falo de registro, então eu falo de fonte histórica. Lembrando que cada registro histórico, né, ele é realizado através do quê? da vivência de uma sociedade em um espaço geográfico. Aí, olha só a habilidade de sociologia da primeira série do terceiro bimestre. Reconhecer o caráter social e culturalmente construído da humanidade. Caráter social e cultural, ele se constrói dentro do quê? De uma determinada época, de uma determinada sociedade e um determinado espaço geográfico. Então, vocês percebam que são habilidades que conversam entre si e que estão em segmentos diferentes, ensino médio e ensino fundamental. E olha a filosofia da terceira série do terceiro bimestre. Se eu falo em diferentes contextos sociais, culturais, geográficos e históricos, eu tenho que pensar que quando eu vou discutir o conceito de liberdade, eu tenho tudo isto aqui, ó, sendo o alicerce para a construção da ideia de liberdade, porque cada sociedade que viver em determinado tempo histórico, em determinado local geográfico, vai construir as suas próprias ideias de liberdade de acordo com as suas experiências. Então, o entendimento do que é liberdade, do que é ser livre, ele vai, então, depender desse conjunto de ideias, de fatos, de locais, de experiências sociais e culturais de diferentes povos. Então, vocês percebam o entrelaçamento aqui entre habilidades de ciências humanas em anos séries totalmente diversos. Então, é importante que a gente tenha esse olhar que faça esse estudo do currículo identificando onde que essas habilidades aparecem e onde que elas se entrelaçam. E as atividades para recuperação e aprofundamento? Segundo a nossa formação ADFAP do dia 21, foi proposto um modelo de atividades onde a gente teria que ter três momentos essenciais que se desdobram da ativação inicial, então, onde eu faço levantamento prévio dos alunos, contextualizar esses conhecimentos prévios, o cotidiano do aluno com aquilo que eu quero ensinar, que são os objetivos da aula, a habilidade que vai ser contemplada ali naquela aula ou naquela sequência. O desenvolvimento que são realmente as atividades propostas, as intervenções pedagógicas que eu, enquanto professor, vou estar estabelecendo e a organização do cronograma, quantas aulas eu vou desenvolver essa atividade, essa sequência, em que momentos eu vou ter as intervenções, em que momentos eu vou ter rodas de conversa, ou eu vou ter aulas expositivas, em que momento que vai ter ali a avaliação, então, isso é importante, o momento do desenvolvimento. E finalizando, nós vamos ter aqui o momento de sistematizar, aquilo que foi aprendido pelo aluno, fazer a verificação, se o objetivo de aprendizagem foi cumprido, e para isso eu vou ter o quê? Ferramentas, através da avaliação de um produto final, para que eu possa fazer um encadeamento para as próximas aulas. Então, vocês percebam essa ideia de desenvolvimento conectado entre uma sequência, entre uma aula e outra. E falando em sequências, didáticas, quando a gente fala de sequências didáticas, eu sempre gosto de resgatar a parte teórica ali do Zabala, onde ele fala no livro dele a prática educativa como ensinar, ele fala o que é uma sequência didática. Então, vamos fazer aqui essa leitura que eu acho que ela é bem importante para nós. Uma série ordenada e articulada de atividades que formam as unidades didáticas. Então, eu tenho o que? Ordem e articulação entre as atividades. Onde o professor através dos objetivos, que objetivos são esses? Quais são os objetivos de aprendizagem? Quais são as minhas expectativas de aprendizagem em relação aos alunos? Que pretende alcançar, né, com seus alunos, vai organizar sistematicamente, né, então a gente tem a ideia do método, método da ferramenta, uma série de atividades para atingir a aprendizagem daqueles conteúdos, ou seja, dos objetos de conhecimento. Selecionados, então aqui entra a ideia do recorte no currículo, para que uma determinada unidade didática, ou seja, aquilo que eu pretendo ensinar em relação a conceitos, procedimentos, atitudes, realmente seja ali alcançado. Então, toda vez que a gente falar de sequência didática, ela envolve ordem, articulação de atividades, ela vai envolver uma sequência, né, de atividades com uma intencionalidade, onde eu vou estar trabalhando conceitos, procedimentos e atitudes, ou seja, eu vou estar trabalhando habilidades e competências. E ao pensar, né, em elaborar uma sequência didática, o Zabala fala que a gente tem que interrogar, né, as nossas atividades, questionar através de algumas perguntas para ver se aquilo vai ser eficiente. E aí, quais seriam essas perguntas, né, que a gente faz para os nossos exercícios, para a gente fazer ali em relação, para poder elaborar essa sequência didática e que ela seja efetiva. Então, a gente tem que ter exercícios onde eu identifique os conhecimentos prévios dos alunos, onde os conteúdos que eu estou propondo sejam conectados com a realidade do aluno, para que tenha realmente essa aprendizagem significativa e funcional, que esteja adequada ao nível de desenvolvimento cognitivo do meu aluno, a sua real possibilidade. A gente tem que lembrar que nós temos muitos alunos, né, de inclusão, então a gente tem que pensar nessas especificidades dos nossos alunos de inclusão também. Tem que ter ali a proposição de situações, problemas, onde a gente proponha desafios compatíveis com o estágio cognitivo e de aprendizagem dos nossos alunos, daí a importância da avaliação diagnóstica, para que a gente proponha algo que seja alcançável, porque senão o aluno vai ficar frustrado, ele abandona a atividade e a gente não vai ter o êxito esperado. Estabelecendo sempre ali um conflito cognitivo entre o que o aluno já sabe e o que ele precisa aprender, então é a ideia do desafio, né, também atividades que sejam engajadoras, motivadoras, que despertem o protagonismo do aluno, né, esse protagonismo ele envolve uma leitura crítica, uma elaboração de opinião crítica, né, nós temos aí vários, várias ferramentas para despertar esse protagonismo, né, essa mão na massa. Tem que ser ali atividades que também despertem a autoestima, o autoconceito do aluno em relação às aprendizagens, que vá fazendo ali um trabalho, né, de conscientização da importância, né, da participação e da aprendizagem, para que ele se continue engajado, e que esse trabalho, né, essa sequência didática, permita ao aluno desenvolver a competência do aprender a aprender, né, onde as habilidades que ele está ali fazendo, passo a passo, vão fortalecer a ideia do aprender a aprender, que é o protagonismo, e ao mesmo tempo desenvolver a sua autonomia, que é essa corresponsabilidade do processo de aprendizagem. Também temos algumas sugestões aqui, não é algo fixo, tá, gente, é uma sugestão, dos itens que deveriam, né, constar aí dentro de uma sequência didática, então, componente curricular, a identificação do professor e da turma, o tema que será trabalhado, então, pode ser unidade temática, né, a lista dos objetivos de aprendizagem, então, ou seja, né, toda aprendizagem ela vai ter que ser intencional, então, eu vou trabalhar conceitos, procedimentos, atitudes, então, nós vamos trazer aqui as habilidades do currículo, quando eu falo em lista de objetivos de aprendizagem, eu posso, inclusive, estar buscando as habilidades gerais da área de ciências humanas, as habilidades da BNCC, tá, as habilidades específicas do currículo para a minha disciplina, os objetos de aprendizagem, que são os conteúdos que eu vou estar trabalhando, como que eu vou organizar a turma para desenvolver essas atividades, então, vai ser atividade individual, em dupla, em agrupamento produtivo, é claro que no cenário remoto a gente está trabalhando de uma maneira diferenciada, então, nós temos momentos individuais, nós podemos fazer momentos de agrupamento dentro do Google Classroom, né, então, a gente tem que pensar nessas alternativas. Descrição das aulas, pensando em introdução, desenvolvimento e conclusão, então, cada aula da minha sequência didática, ela tem que ter esses três momentos, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. E a finalização da sequência didática? Essa finalização, ela pode ser através de uma produção do nosso aluno, para que ele sistematize aquilo que ele aprendeu. Por exemplo, na área de ciências humanas, a gente pode pedir uma produção de texto, a gente pode pedir uma elaboração, né, de uma apresentação, de um podcast, de um trabalho, né, que pode ser um mapa, um mapa conceitual, então, nós temos várias oportunidades ali, de fazer a finalização da sequência didática, com atividades diversas. E, voltando aqui, a ideia do material, né, do Aprender Sempre, ele também foi construído com essa ideia, né, de estar elaborado em sequências didáticas. Como eu disse, gente, esse foi o material piloto, foi uma experiência que nós fizemos enquanto PCNPs, lá naquela formação DEFAP, eu acho importante estar trazendo neste momento esse material, porque ele pode servir de norte para que vocês possam aí estar elaborando as suas próprias sequências didáticas, mas, como eu disse, é importante que a gente faça aquele movimento de identificar quais habilidades do currículo, seja dos anos finais, né, no ensino fundamental ou do ensino médio, tendo este olhar, olha, gente, vamos pensar, nesses dois bimestres aqui, terceiro e quarto bimestre, quando a gente for pensar em currículo do ensino médio, a gente ainda está trabalhando com o currículo exclusivamente oficial, aquele da capinha branca e preta. As atividades das sequências didáticas do ensino médio deste material do Aprender Sempre, que eu vou disponibilizar para vocês lá na página da TPCDE, numa pastinha, tá, de materiais de apoio, tá lá em PDF, em Word, vocês podem baixar, podem mexer, né, nessas sequências, vocês podem estar alterando elas, dando aí uma carinha para que atenda as necessidades dos alunos de vocês. Então, lembrem, as sequências do ensino médio, se vocês quiserem utilizar elas da forma como estão, as habilidades propostas ali, elas estão de acordo com o currículo vigente. Para o próximo ano, nas sequências da primeira série do ensino médio, vai ser necessário fazer adequação com as habilidades que são propostas para o novo currículo do ensino médio. As atividades dos anos finais, aí sim, todas vocês vão ter que ter aquele movimento de olhar para o currículo, o código, qual a habilidade que aquela sequência, que aquela sequência, que aquele material conversa do currículo. Mas já é um mote, né, eu trouxe aqui, inclusive, uma sequência da primeira série do ensino médio, que ela foi elaborada para a área realmente como um todo, filosofia, geografia, história e sociologia. Então, ela tem aqui o tema, sociedade, suas transformações, o título da atividade, a ida do homem ao espaço, número de aulas previstas, quatro aulas para cada disciplina da área. Então, a gente vai ter o quê? 16 aulas no total, tá? As habilidades desenvolvidas, então, interpretar, né, os processos de transformação histórica a partir da construção e aplicação de conceitos de diversas áreas do conhecimento. Então, habilidade geral. Objetos do conhecimento, então, o que eu quero que meu aluno realmente aprenda, então, identificação e análise das transformações histórico-geográficas que contribuíram para a chegada do homem ao espaço. Os materiais, questão disparadora, lembra que a gente já falou isso anteriormente? Toda sequência didática, ela tem, né, também como característica uma questão disparadora. que seria aqui, a lua sempre povoou o imaginário da mente humana, inspirando terror e poesia. Como a imaginação humana fez o homem chegar à lua, aí você vai trabalhar o contexto, então, isso aqui entraria na ideia da ativação, né, e aí vai falar, no caso, em 2019, nós tínhamos ali a comemoração dos 50 anos da chegada do homem à lua, né, a gente pode fazer adaptação aqui, né, em 2020, 51 anos da chegada do homem à lua, né, e fazer uma discussão mediada pelo professor sobre as implicações, sobre esse imaginário. Aí tem uma atividade, né, onde a gente vai ter aqui o resgate de Antígona, né, de Sófocles, onde tem a citação, ó, muitas são as coisas prodigiosas sobre a Terra, mas nenhuma mais prodigiosa do que o próprio homem. Quando as tempestades do Sul varrem o oceano, ele abre um caminho audacioso no meio das ondas gigantes que em vão procuram amedrontá-lo. E aqui tem um momento, né, na atividade A, que é para se fazer uma reflexão sobre aquilo que os alunos, né, tiveram de impressão em relação à figura, à discussão, né, da citação do Sófocles. O momento, né, seguinte, nós temos aqui, considere os textos e o que você aprendeu, né, textos, nós temos o texto visual e nós temos o texto escrito ali, né, o que você aprendeu sobre as realizações socioculturais e científicas da humanidade acumulados ao longo da história, que contribuíram para a construção de conhecimentos e tecnologias que possibilitaram a viagem espacial. Então, aqui o aluno, através das leituras, das discussões, ele vai falar como que o conhecimento histórico acumulado, né, o conhecimento científico da humanidade, gerou condições para o aprimoramento da tecnologia que desse oportunidade para que fosse feita, né, a viagem espacial. Aí, num segundo momento, a atividade 2, ela traz um resgate aqui sobre a questão da corrida espacial, né, aeroespacial dentro do contexto da Guerra Fria. Então, vai ter um textinho sobre a Guerra Fria, as impressões, né, que os turistas tinham em relação à União Soviética nos anos 60, com relação, né, a essa questão, né, da tecnologia, da sociedade. A atividade 3, né, ela vai falar sobre a frase famosa do Neil Armstrong, né, um pequeno passo para um homem sobre a questão da vitória americana, né, nesse sentido aí da corrida aeroespacial. Mais uma vez, vamos ter um texto para fazer uma discussão, é um texto que foi retirado do jornal da USP, né, que fala sobre a questão da chegada do homem à Lua e toda a questão que envolve em termos não só de tecnologia, mas de ressignificar a relação do homem com a ciência. Mais algumas questões para estar debatendo, né, a questão da comercialização da Lua e do espaço, então a gente tem a ideia, né, da transformação de tudo em um bem capitalista, então a gente tem aqui um momento de discussão. E na sistematização, aqui a equipe de PCNPs que elaborou essa sequência, ela propõe aqui a elaboração de um vídeo, né, de um minuto ou de uma história em quadrinhos, onde os alunos vão tentar ilustrar os diferentes momentos da corrida espacial. Tem, inclusive, aqui um link para orientações de como elaborar esse vídeo, né, e uma HQ. que nós também já trabalhamos que é uma atividade bem lúdica e bem útil nesse momento de sistematização dos conhecimentos. Há referências, né, da sequência didática que os professores utilizaram e é importante que a gente vê de simção, nós tivemos a de ativação através da pergunta disparadora, o desenvolvimento e a finalização com a sistematização do processo com uma atividade concreta, tá bom? Então, as referências da nossa formação de hoje, então, vocês podem estar revisitando. o link do nosso formulário, né, da lista de presença de hoje vai estar no PPT, né, que está lá postado no site da DE, na TPCD de Ciências Humanas, está também aqui na descrição do vídeo do YouTube e também eu vou mandar rede, né, com o link caso alguém tenha dificuldade. Eu peço, por favor, que vocês respondam, né, agora passa a ser um formulário para cada ATPC realizada. Quero também agradecer as com porções que vocês fizeram, né, naquela pergunta que é muito feedback de vocês, é importante até mesmo para a gente pensar em como apoiar esse processo, né, dos estudos remotos, dessa recuperação dentro desse cenário, né, tão complicado da pandemia e falar que dentro do possível, gente, eu vou estar trazendo os temas que vocês sugeriram. Algumas pautas, inclusive, já foram trabalhadas em ATPCs passados, é muito importante que aquele professor que não conseguiu acompanhar as ATPCs passadas, teve alguma dificuldade, vá na página da ADE, né, lá você tem todos os vídeos, os links dos vídeos de todas as nossas ATPCs, os PowerPoints que eu uso para a formação, vocês podem baixar, podem consultar, os materiais de apoio, e eu creio que muitas das pautas que vocês sugeriram, vocês revisitando, né, as formações passadas, vocês já vão ter uma primeira aí ajuda, né, neste momento, para estar resgatando, né, essas dificuldades. E eu deixo aqui o meu muito obrigada pela presença de vocês, a gente vai interagindo, né, aí através do chat, do YouTube, alguma pergunta também que vocês tenham, podem deixar registrado nos comentários fixos, e daqui 15 dias a gente volta a se encontrar para estar aí dando andamento, né, a nossa formação continuada. Muito obrigada, vou finalizar aqui, muito obrigada, fiquem com Deus, estamos juntos nesse processo, é um processo contínuo, não é fácil, mas nós vamos juntos aí tentar continuar resgatando, né, as habilidades, o engajamento dos nossos alunos, dentro daquilo que nós fazemos de melhor, né, que é pensar numa aprendizagem significativa, colaborativa entre nós e entre os nossos alunos. Eu espero que essa formação tenha sido válida, que tenha sido uma oportunidade para tirar as dúvidas da formação do dia 21, e nos nossos próximos encontros, eu espero já ter aí o documento orientador para a gente estar aí se apropriando melhor, estar aí apoiando, né, esse processo de recuperação, dos nossos alunos. Fiquem com Deus, uma boa semana. Tchau.